Nossa programação está recheada de oportunidades, mas esse mês a gente tem o bloco Black November. Os clientes prepararam ofertas incríveis que você acompanha a partir de agora. Vamos fazer economia! Black November na Copos.com é a loja inteira para você aproveitar. Inclusive é cervejeiro, gosta de uma cervejinha gelada. Essa tulipinha vai muito bem. São seis tulipas por apenas R$ 39,90. É muito barato. Aproveite a Copos.com. É Black November. Tem Black November aqui na Coffee Corner. Olha só, com promoção especial na hora do almoço. PF, fala que vem na TV Gazeta. A partir de R$ 27,90 tem várias opções. Olha, e vem muito bem servido. É promoção do Black November. Até eu vou entrar. Tem muita promoção de Black November aqui na Maza Imóvel. É pronta entrega, hein? Eles entreguem até 24 horas para você. Frete e montagem grátis para a capital São Paulo. Por exemplo, tem aqui, ó, conjunto de mesa Casper com quatro cadeiras madeira maciça. Doze parcelas de R$ 135,00, mas é imóvel. A mais moderna promoção do mercado. Apenas três segundos abre, apenas três segundos fecha. É assim, São Gabriel Portões. E tem Black para você aproveitar. Comprando o portão, você ganha 50% de desconto no motor. Vale a pena aproveitar. Foi uma pequena amostra das ofertas incríveis que você assiste aqui junto com a gente. Então já sabe, Gazeta Shopping, Motors e Imóveis tem muitas oportunidades. E você acompanha com a gente. Agora segue a programação normal.